Bem, estamos perante de um jogo épico, nesta noite de xadrez na travessa dos artistas. Rui Campos está a deputar uma partida contra os Soares. E o que marca aqui a diferença é que, enquanto Rui Campos iniciou o seu jogo com 5 minutos, o seu jogo épico, que o Soares apenas dispõe de 10 segundos. Como é que isso é possível? Isso é possível porque o Lógico digital, em cada jogada que é efetuada, o Soares oferece 2 segundos ao jogador. Neste momento, são as negras a jogar, o Soares dispõe de 20 segundos para efetuar os seus lances, enquanto que Rui Campos dispõe de cerca de 5 minutos. É bem visível a adrenalina que se escuta no tabuleiro. Repare-se que umas brancas têm que compor o tabuleiro antes de carregar o seu relógio. Neste momento, cada exército apenas penetra no seu campo. Não há peças peitas no campo branco, nem peças brancas no campo negro. O que revela, há uma fórmula equilíbrica da partida. Quer dizer, está ali o peão, está ali o peão. Existam peões a vergonha. Há! E agora há 2 peões a vergonha. Adão por favor Justi quem é cobre. Não há problema. Estou a fazer uma foto. Eu vou fazer uma foto. O Carlos vacuna o preço. Não sei se não. Há que ter alguns problemas às negras, problemas com as quais as negras vão ter que cuidar. A dama bloqueia o avanço dos peões. Luiz Solares opta para colocar a sua torre em B1. Qual será a ideia das negras? Talvez dobrar torres, mas não há hipótese. Há um ataque sobre o F5 neste momento. Será que as negras vão conseguir defender-se? Está complicado. Está complicado. Cheque. Luiz Solares neste momento apenas com 25 filhos de loja. De repente tomam parte ativa nesta luta. Tentando entrar para o centro do Boé, mas tentando ser obrigado a regressar. Decido às ameaças do que é um branco da coluna que é. Mas também que as pessoas veem já atingiram o seu bem. Muito emocionante neste final de partida é o Luiz Solares. O Narca Branca ter o Boel super ativo neste final. As negras apostam a atitude com a produção do peão da coluna C. Até mais. Vamos para que o final o bisco das sports portuárias. O problema de um final super emocionante. E por aqui esta é batata. Ah, cara, 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 cara